O programa Visibilidade em Debate está sendo produzido em conjunto pela Unidade Nacional de Capacitação, a Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais e a Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público. Essa série de cinco episódios trata de assuntos relacionados à diversidade, com o objetivo de despertar a discussão sobre a temática LGBTQIA+, que é tão relevante no que se refere à proteção dos direitos humanos. Neste, que é o terceiro episódio da série, será analisado a alteração de prenome e gênero no registro civil, abordando o julgamento da ADI 4275 do Distrito Federal, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. É com muito prazer que recebemos hoje a doutora Ana Trota Iaridi, promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. A doutora integra a rede de valorização da diversidade e a rede de enfrentamento ao racismo do Ministério Público de São Paulo. É membra do Movimento Nacional de Mulheres. Foi presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. E, em 2018, foi laureada com o Prêmio Zilda Arns pela Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa. Muito bom dia, doutora. É um prazer recebê-la. Para dar início à nossa conversa, eu acho que nós podemos começar abordando o que, de fato, é o nome social. A senhora pode explicar para a gente? Muito bom dia, Monique. É um prazer enorme estar aqui. Bem, muito pertinente, porque na prática ainda existe certa confusão a respeito do tema e, principalmente, muita resistência em respeitar o nome social das pessoas transgênero, inclusive no âmbito jurídico. O nome social é o nome pelo qual as pessoas preferem ser chamadas. É o nome pelo qual a pessoa se identifica e é socialmente reconhecida, o que significa que a pessoa pode ser chamada pelo nome social, mesmo tendo outro nome de registro. Veja você que isso sempre foi uma possibilidade às pessoas cisgênero, que são aquelas pessoas que se reconhecem como sendo do mesmo gênero do sexo que lhes foi atribuído no nascimento, as quais sempre se valeram de apelidos ou pseudônimos, que são utilizados em substituição ao nome de registro, o que sempre foi respeitado e socialmente aceito sem qualquer restrição. Prova disso é que ninguém questiona, por exemplo, os nomes da Anitta, Fernanda Montenegro, Cazuza, Tony Ramos ou Silvio Santos, todos nomes sociais utilizados em substituição respectivamente a Larissa, Arlete Pinheiro, Agenor de Miranda, Antônio de Carvalho e Sr. Abravanel. O problema reside na dificuldade de aceitação social e de respeito ao nome social escolhido pelas pessoas transgênero, que são aquelas pessoas que se reconhecem como sendo do gênero oposto ao sexo biológico. E aqui vale um parênteses para lembrar que o sexo, ele é um atributo biológico dado pela genética e se classifica em masculino, feminino e intersexo. Então, o gênero, ele tem escopo psicossocial, feito como uma pessoa se relaciona às representações de masculinidade e feminilidade. Na verdade, que é uma associação cultural padrão entre sexo e gênero. Entretanto, o sexo corresponde à associação padrão de gênero. E esse é justamente o caso das pessoas transgênero, termo que é utilizado para se referir tanto às pessoas transexuais como às travestis. E isso é só diversidade humana. Para as pessoas transgênero, o nome social, ele representa um elemento de grande importância. Primeiro, porque é ele que vai corresponder à identidade auto-percebida dessas pessoas, permitindo que elas se apresentem ao mundo e digam quem elas são, de forma correspondente a como elas se sentem, da forma como elas se identificam, evitando assim que elas sofrem uma série de constrangimentos e sofrimentos, talvez que para ela o nome civil não corresponde ao gênero com que ela mesma se reconhece. Depois, porque o nome social é um dos elementos que integra um conjunto de ações que são necessárias para a transição dessa pessoa, que é difícil e dolorida, mas absolutamente necessária para garantir a sua identidade auto-percebida e o seu bem-estar. Daí, porque a primeira coisa que precisamos ter em mente quando nós falamos do uso do nome social pelas pessoas transgênero, é que não estamos apenas lidando com uma questão de natureza legal. Muito além disso, nós estamos lidando com questões de natureza intersubjetiva e de usufruto de direitos que definem o grau de bem-estar de uma pessoa travesti e transexual em seu meio social imediato e mais amplo. Assim, nós precisamos ter em mente que a garantia e o respeito do uso do nome social dessas pessoas é atributo da dignidade humana, bem como da efetividade dos direitos fundamentais e do tratamento isonômico, sendo que as dimensões dos valores que envolvem e que expressam o gozo desse direito, eles pressupõem o entendimento de que a identidade de gênero é uma realidade da vida que deve ser visibilizada e envolver a perspectiva de que diferenças não podem representar desigualdades. O Ministério Público cabe pautar-se na garantia de respeito a essa realidade, a aceitação e a postura de repúdio às discriminações de tais populações. Em relação ao nome social, é importante a gente saber, até porque é interessante, que a primeira instituição a adotar um campo para o seu preenchimento no Brasil foi o Ministério da Saúde, isso nos anos de 2006. Foi ela que incluiu, pela primeira vez na Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, um campo para o preenchimento do nome social nos documentos do Sistema Público de Saúde. Esse pesquismo, ele se deu em decorrência da epidemia da HIV AIDS, que proporcionou um estreitamento no relacionamento dos médicos com as pessoas transgênero e levou os médicos a compreender que o respeito ao nome social era um meio importante, não apenas de não constranger e não quebrar a confiança entre médico e paciente, mas de uma forma importantíssima de não afastar essas pessoas do atendimento. Mas o grande avanço mesmo em relação ao tema, ele esteve apenas em 2016, por meio do Decreto 8727, que determinou o uso do nome social no âmbito de todas as esferas da administração. Se a sua importância, esse direito ainda carece de consolidação e alcance, porque ainda existe muita intolerância, preconceito e muitas discriminações em relação a essas pessoas. E por isso ainda temos nós, do Ministério Público, um grande trabalho pela frente. Doutora Ana, a senhora pode nos esclarecer se haveria uma diferença entre o nome social e a retificação do registro de nome? Existe sim, Monique. Para ambos, representam formas importantes de garantir a dignidade que a não discriminação e a não submissão a tratamentos desumanos e degradantes das pessoas transgêneras, o nome social, como nós já mencionamos, ele não implica na alteração do registro do nome civil. Trata-se apenas de um campo adicional que é incluído nos mais diversos documentos, onde é possível constar o nome autodeclarado das pessoas transexuais e travestis, ou seja, o nome social, ele coexiste com o nome que é atribuído à pessoa no nascimento. Já a notificação do nome, como o Pratinal diz, ela consiste na efetiva alteração do nome do registro de nascimento dessas pessoas em todos os documentos. E para que isso ocorra, é necessário que a pessoa interessada ingresse com uma ação judicial ou um procedimento administrativo. E aqui, é importante a gente traçar uma linha do tempo. Antes de 2018, veja você que num passado ainda bem recente, a retificação de registro do nome só podia se dar pela via judicial. E sim, para ter o nome alterado, as pessoas transgênero eram obrigadas a se submeter a um processo longo, burocrático, subjetivo e muito dolorido, uma vez que via de regra eram submetidos a um julgamento moral, além de serem obrigadas a apresentar laudos psicológicos e ainda, via de regra, a se submeterem previamente a uma cirurgia de transgenitalização. Por conta de tudo isso, eram poucas as pessoas que se submetiam para conseguir alterar o direito, alterar, né, ter o direito de alterar as suas mãos. Porque além de demorado e oneroso, era muito, muito constrangedor. Mas ainda bem, isso mudou, quando em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de 42 de setembro e 5 do Distrito Federal, em uma votação memorável, reconheceu aos transgêneros que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil, o que representou uma imensa mudança na vida dessas pessoas. O Supremo se baseou no plano normativo, não apenas nos dispositivos constitucionais, mas também se valeu das disposições do Pacto de São José da Costa Rica, acentuando a ideia, força, que esse importante tratado internacional contém na ordem jurídica brasileira. E também houve expressa referência a opinião consultiva 2417 da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre identidade de gênero e igualdade e não discriminação a casais do mesmo sexo. Foi o que definiu as obrigações estatais em relação à mudança de nome, à identidade de gênero e aos direitos derivados de vínculo entre casais do mesmo sexo. A importante decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos ela assentou a noção de igualdade, de que a igualdade é inseparável da dignidade essencial da pessoa. Isso, os Estados não apenas devem se abster de criar ações que produzam situações de discriminação de fato ou de direito, como também estão obrigados a adotar medidas positivas para reverter as situações discriminatórias existentes em suas sociedades em prejuízo de determinadas pessoas. Não deixando dúvidas, assim, de que a identidade de gênero é um direito constitutivo das pessoas que possui valor instrumental para o exercício de outros direitos e está intrinsecamente relacionado com a dignidade da pessoa humana, com o direito à vida, com o princípio da autonomia da pessoa e com o direito à liberdade de expressão, sendo o seu reconhecimento pelo Estado de vital importância para garantir o pleno gozo dos direitos humanos pelas pessoas trans. A respeito dos procedimentos adequados para tais fins, a Corte assentou alguns requisitos, dentre eles. que esses devem estar, assim, destinados a refletir a adequação integral da identidade de gênero auto-percebida, contemplando não apenas a alteração de nome, mas outros componentes, como a imagem fotográfica, retificação do registro de gênero ou sexo e dados relevantes para o exercício de direitos subjetivos. E também devem estar baseados no consentimento livre e informado do solicitante, sem que sejam exigidos requisitos de certificações médicas ou psicológicas ou outros não razoáveis e patologizantes. E tais procedimentos devem ser confidenciais e os documentos de identidade não devem fazer menção à alteração de adequação à identidade de gênero, pois a publicidade não desejada pode colocar o solicitante em situação vulnerável e discriminatória, que não devem exigir a realização de cirurgias ou tratamentos hormonais, na medida em que a identidade de gênero não é um conceito que deve ser associado sistematicamente às transformações físicas do corpo, que devem ser mantidos os mesmos parâmetros para os procedimentos de crianças e adolescentes observadas as medidas de proteção especial do artigo 19 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Medida do possível, esses procedimentos, eles devem ser rápidos e gratuitos. Por conta disso, logo após a recidão do Supremo, o Conselho Nacional de Justiça editou o Provinho 73 de 2018, possibilitando a toda pessoa maior de 18 anos completos que esteja habilitada à prática de todos os atos da vida civil, que ela possa requerer diretamente no cartório a alteração e a averbação do prenome e do gênero, enfim, de adequá-los à identidade autopercebida, regulamentando, por meio desse procedimento, o processo administrativo para isso. Lamentavelmente, porém, este procedimento deixou de prever a gratuidade do procedimento administrativo. Muito embora a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na mesma opinião consultiva 24, tivesse se pronunciado no sentido de que a gratuidade desses procedimentos se relaciona à necessidade de reduzir os obstáculos de índole financeira para o reconhecimento legal da igualdade de gênero e assegurar tratamento igualitário dessas pessoas, evitando diferenças descritórias com relação às pessoas cisgênero na medida em que elas não necessitam recorrer a esses procedimentos e, por isso, não precisam encorrer nessas despesas pecuniárias para o reconhecimento da sua identidade de gênero. E a falta de gratuidade ainda representa um óbvio enorme para garantir de forma rápida o exercício pleno da cidadania a essas pessoas, por se tratar de um segmento historicamente marginalizado e estigmatizado que representa o mais vulnerável da sigla LGBTQI+. Muitas delas ainda precisam recorrer à via judicial, que é mais morosa e burocrática, apenas para conseguir a gratuidade e poder retificar o nome. Então, sobre a retificação do nome, eu queria só acrescentar que antes dessa emblemática decisão do Supremo Tribunal Federal, que representou, sem sombra de dúvidas, uma grande conquista para essas pessoas, nós tivemos algumas decisões que possibilitaram a retificação de nome sem a necessidade da cirurgia de transgenitalização. Entretanto, nós temos notícia de apenas uma única decisão no Brasil, que foi anterior à decisão do Supremo, que foi proferida por um juiz da Comarca de São Bernardo do Campo, da Grande São Paulo, que permitiu a retificação do nome e gênero sem a necessidade de apresentação de laudo, apenas com base na autodeclaração da pessoa. Mas o que poucas pessoas sabem é que, na oportunidade, a mesma parte do interessado também ingressou com um pedido na OEA, na Organização dos Estados Americanos, requerendo sua morte assistida, caso seu gênero e sua identidade não fossem reconhecidas pelo Estado brasileiro, tendo sido essa mulher brasileira a primeira pessoa trans a falar presencialmente na OEA. Isso é muito emocionante, né? E aí eu quero trazer a respeito desse pedido o que essa mulher, a própria Neon Cunha, que se define uma mulher negra, ameríndia e transgênera, nos diz. Ela fala assim, Eu não existia. O que adiantava um corpo sem nome, sem gênero, ocupando um espaço determinado pelo outro o tempo todo? Era a morte em vida. Eu só queria oficializar a morte com dignidade. Era uma forma de morrer com dignidade que é negada às pessoas trans. E é assim que eu me permito terminar a minha resposta à sua pergunta, reverberando a fala da Neon Cunha. Porque quando essa mulher fala, falam todos aqueles que levantam suas vozes contra todas as formas de injustiça social e que precisam ser ouvidos. E principalmente porque é a sua fala que dimensiona e nos possibilita realmente compreender a importância do que estamos tratando quando falamos do direito e do respeito ao uso do nome social e da retificação do nome pelas pessoas transgêneras. Eu fico até emocionada porque é muito forte, né? É isso. Sim, é um tema muito importante. Doutora Ana, acompanhando esse julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal, o CNMP, ele inaugurou regras sobre o assunto, abordando a incidência do nome social nas unidades. A senhora pode relatar para a gente como tem sido a sua experiência, como isso tem impactado na sua realidade? Bem, sem dúvida alguma, uma nota técnica 8, de 15 de março de 2016, editada na Constituição de Defesa dos Direitos Fundamentais, que determinou ao Ministério Público o dever de garantir e proteger o direito fundamental e a não discriminação e a não submissão a tratamento dos desumanos e degradantes das pessoas trans, especialmente quanto ao direito ao uso do nome social no âmbito da administração direta, representa um passo importantíssimo nessa longa e árdua trajetória que é a defesa dos direitos humanos das pessoas transgênero no Brasil. É dar uma atitude de vanguarda se considerarmos que ela, na época, rompeu com um discurso patologizante que permeava o debate em um momento em que o processo de retificação de nome ainda era longo, demorável e extremamente constrangedor. Tanto ela foi importante que depois de editada, o Ministério Público da União ou do TABAB, mais 18 unidades estatais, dentre eles o Ministério Público de São Paulo, a qual eu faço parte, editaram atos regulamentando o nome social nas procuradorias e promotorias. No âmbito do Ministério Público de São Paulo, essa nota técnica subsidiou a edição em meados de 2018 de uma instrução normativa que determinou o uso do nome social por pessoas travestis e transexuais na instituição e o seu respeito que deve ocorrer em qualquer interação com as pessoas trans da portaria ao atendimento do cidadão nas promotorias dos elevadores aos banheiros. Está para cá? Felizmente, as ações no Ministério Público de São Paulo se multiplicaram graças ao trabalho e ao esforço de muitos de seus integrantes. em meados de 2020, o Ministério Público assinou a declaração de compromisso institucional e defesa dos direitos humanos das populações LGBTQI+, em reforço às medidas afirmativas que já vinham sendo instituídas por sua administração. É um instrumento que, na realidade, é uma carta de princípios elaborada com base nos cinco padrões de conduta produzidos pela ONU, com apoio do Instituto para os Direitos Humanos e Empresas, inspirada nos dez compromissos do Fórum de Empresas e Direitos LGBT. Um documento ao mesmo tempo simples e complexo, mas no caminho da educação e compreensão voltado especialmente para o ambiente interno e de gestão, pensando em alavancar o debate interno sobre a responsabilidade do Ministério Público do Estado de São Paulo em relação à promoção da diversidade e à equidade de gênero no seu ambiente de trabalho e, especialmente, para consolidar uma agenda interna de defesa dos direitos humanos das pessoas LGBTQI. e esse documento é de grande, grande importância na medida em que ele, ao reafirmar os compromissos do Ministério Público, ele estabelece de forma institucional a diversidade como um valor indiscutível e inegociável a ser observado, respeitado e cultivado por todos do Ministério Público, tanto no ambiente interno no nosso dia-a-dia como nas ações externas, nos limites das nossas atribuições, independentemente das nossas convicções pessoais ou crenças religiosas. Como primeiro desdobramento desses compromissos, também em 2020 foi criado por meio da promotoria a rede de valorização da diversidade que instituiu no âmbito do gabinete da Procuradoria-Geral um espaço plural e permanente que possibilita os mais diversos atores do Ministério Público, sejam eles promotores, procuradores, das mais diversas áreas de atuação, agentes administrativos, analistas, estagiários, permitem que essas pessoas se unam em torno desses objetivos comuns para trabalhar e tendo por compromisso inclusive a elaboração de um plano de ações com princípio de contas. Trata-se de um mecanismo horizontal e muito inovador para construir coletivamente reflexões e soluções para o enfrentamento das formas de discriminação estrutural, institucional e individual na sociedade, no sistema de justiça e dentro do Ministério Público de São Paulo. Ao longo desse período todo, desde a nota técnica, também foram editadas diversas cartilhas com textos sobre a temática e realizados uma série de eventos que pautaram temas dos mais diversos afetos à defesa das pessoas LGBT. Entretanto, muito embora esses avanços tenham sido importantíssimos e muito significativos, nós sabemos que eles ainda não são suficientes para que possamos transporte da tolerância e caminharmos rumo à inclusão de verdade. Para isso, ainda será preciso muito trabalho e esforço conjunto para a realização de ações concretas e efetivamente transformadoras que possam consolidar verdadeiramente o compromisso institucional em torno do tema. E o CNMP é parte muito importante para que isso aconteça. Merece ser feita uma breve referência à recentíssima resolução do CNMP número 232 de 2021 que determinou que os sistemas informatizados de procedimentos administrativos e investigatórios do Ministério Público deverão ponder um campo específico para o registro do nome social da parte e de seu procurador. Assim como nos atos praticados por membros servidores estagiários da instituição entendendo ainda que nos atos administrativos editados o uso do nome social seja exclusivo devendo ser mantido um registro interno que é o nome civil garantindo também a inscrição do nome social na emissão de documentos externos. um passo muito importante e sensível porque já passou da hora de fazermos a nossa lição de casa não é mesmo? Sim, essas iniciativas são muito importantes mas diante de todo esse cenário que você nos trouxe nos apresentou aqui agora como você considera que o Conselho Nacional do Ministério Público pode estimular as boas práticas nas diversas unidades do Ministério Público acerca dessa temática? Bem, Monique, eu penso que isso pode e deve acontecer de muitas maneiras sendo que a participação ativa do CNMP com certeza é essencial é uma peça chave para acelerar a concretização dessas boas práticas por todos os Ministérios Públicos do Brasil e eu não tenho dúvida nenhuma disso infelizmente a gente precisa lembrar que o Brasil vem se mantendo na liderança do vergonhoso ranking de países que mais matam pessoas trans no mundo o que é indicativo do altíssimo grau de intolerância reinante no nosso país em relação a essas pessoas por isso é de importância fundamental que o CNMP estimule e subsidir os Ministérios Públicos para as boas práticas acerca dessa temática porque precisamos urgentemente mudar essa realidade eu penso que o CNMP ele pode orientar e também caminhar boas práticas a fim de estimular e enfatizar a importância dessas ações além disso é importante também que fiscalize e acompanhe de perto os avanços que estão sendo realizados pelos Ministérios Públicos por exemplo em relação ao uso e respeito ao nome social apenas 18 das 27 unidades dos Ministérios Públicos Estaduais editaram atos regulamentando o uso do nome social nas promotorias e procuradorias é preciso encontrar meios para que todos façam isso além disso considerando que a simples regulamentação ela não é suficiente para quebrar discriminações e preconceitos que estão arraigados nas estruturas da nossa sociedade a realização de projetos como esse bem como de seminários que possibilitem a ampliação cada vez maior do diálogo interno e coloquem as mais diversas questões afetas aos direitos das pessoas LGBTQI mas na ordem de discussões do dia também são importantes e essenciais como é essencial a realização de cursos de capacitação para que cada vez mais promotores e procuradores de justiça possam adquirir consciência múltipla e competência discursiva sobre os preconceitos históricos e estruturais que atingem os direitos das pessoas LGBTQI mais o que inevitavelmente perpassa por um bom e periódico letramento em direitos humanos e em direito antidiscriminatório que é claro além da inclusão e priorização desses temas nos concursos de ingresso e no curso de formação dos promotores analistas estagiários e servidores o que também é imprescindível e urgente porque somente esse conjunto de ações é que nós poderemos desconstruir as falas que habitam os pensamentos engessados de uma forma de viver que classifica e desclassifica a pessoa sem respeitar as características que são inerentes à diversidade humana e nós precisamos transformar urgentemente a nossa sociedade infelizmente doutora Ana o nosso tempo ele está se encerrando mas antes de nós finalizarmos eu gostaria muito ainda de ouvi-la na sua opinião qual o papel do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério Público nessa temática de afirmação dos direitos da população trans É fundamental né porque nós estamos falando aqui de Maria Eduarda mulher trans de 28 anos que foi assassinada com vários tiros na noite de 24 de junho em Piriri no Piauí morta enquanto andava na rua próxima a sua casa nós estamos falando aqui de Roberta Silva uma mulher negra de 33 anos vivendo em situação de rua no Recife que teve 40% do seu corpo queimado após uma tentativa de homicídio casos recentes que ilustram a banalidade do mal LGBTfóbico em um país que segue na liderança mundial da violência contra essas pessoas e em que esses crimes segundo dados parciais de 2021 divulgados pela Antra vem acontecendo cada vez mais com pessoas mais jovens e praticados com mais violência e com níveis cada vez mais altos de crueldade nesse Brasil de incompreensão preconceito e discriminações que refletem além da violência física a falta de oportunidades de trabalho de acesso à saúde de acesso à escola não há como as pessoas LGBT não serem inclusive as mais vulneráveis aos efeitos da precariedade do nosso sistema prisional brasileiro o que nós precisamos também ter olhos para enxergar então nesse cenário eu diria que desculpe são papéis fundamentais para a mudança de paradigma e de transformação social as iniciativas e as ações do Ministério Público nós precisamos contribuir na construção de um direito comprometido com os direitos humanos com a igualdade com a justiça social e é necessário que haja verdadeira mudança de consciência das pessoas a fim de que não reproduzam inculcações de arbitrários culturais tendo como suporte um modelo heteronormativo e sexista excludente e opressor que culmina em violência e negação de acesso às mais diversas formas de direito eu vou terminar a minha fala dizendo que sem sombra de dúvida nós como promotores de justiça se é que queremos realmente ser e atuar como agentes transformadores temos responsabilidade indiscutível e muito importante nesse percurso nessa transformação precisamos estar atentos às vulnerabilidades dessas pessoas e precisamos exercer bem o nosso mistério com a fim e muita vontade porque ainda temos um longo caminho a percorrer acho que é isso doutora Ana nós queremos agradecer profundamente pela sua gentileza disponibilidade de comparecer aqui hoje e participar dessa nossa série de gravações e a respeito desse debate que ele é necessário e importante para garantir os direitos humanos dessa população muitas vezes tão esquecida muito obrigada eu é que agradeço está eu é que agradeço Obrigado.